A escola onde o Gael estudava vai ficar fechada até segunda-feira, vai ficar fechada até segunda-feira. O sepultamento também está marcado, viu? O velório acontece a partir daí, daqui a pouquinho, daqui a oito minutos, só começa a uma da tarde, na Capela Central de Rolândia, e o sepultamento marcado para as 17h30, cinco e meia da tarde, no Cemitério Central de Rolândia. Então a escola fica fechada até segunda-feira, em sinal de luto pela morte precoce do Gael. É um menininho de três meses de idade, três meses de idade, que infelizmente acabou morrendo. Vamos ver a reportagem atualizando esse caso, roda. Para a família, uma tristeza difícil de ser explicada em palavras. Os familiares se reuniram em frente ao Hospital São Rafael, depois de receberem a notícia que o bebê, de três meses, tinha morrido. Ele estava bem ontem. Até amamentou ele ontem, né? Amamentei. Tudo aconteceu em uma creche aqui em Rolândia. A diretora da instituição relatou à polícia militar que o bebê estava sentado em uma cadeirinha quando desmaiou. Ele não teria apresentado sinais de engasgo e nem chorado antes de perder a consciência. A gente não sabe se foi engasgo, se foi outra coisa. A médica do SAMU falou para mim que pode ter sido morte súbita. O SAMU e o SEAT foram chamados pela creche, que é particular, para tentar salvar a vida da criança. A polícia militar já se encontrava no local, tentando fazer a manobra de reanimação. Então a gente chegando já assumiu a posição ali, começou as manobras ali de massagem cardíaca. Então a gente aguardou a chegada do SAMU, que logo em seguida já chegaram. E aí a doutora já assumiu a ocorrência, fazendo os procedimentos que o SAMU pode fazer ali para tentar salvar a vítima. As equipes tentaram reanimar o bebê por quase uma hora, mas ele não resistiu. A criança já estava em parada cardiorrespiratória e já apresentando sinais de rostidão, labial, né? Então já irresponsiva. Então por isso a gente já começou as manobras. Infelizmente ele não respondeu e não foi possível. O corpo da criança foi levado ao hospital em Rolândia e depois encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina para autópsia. Até o momento, não foi possível apurar a causa da morte. O caso está em investigação. Para a RICTV, a família contou que o bebê teve sintomas de gripe nos últimos dias e que precisou tomar medicamentos. Eu dei o remédio para ele, normal, ele estava tomando remédio, ele estava bem até ir para a creche e tudo, ele estava bem. A mãe dele falou, meu irmão falou. Aí depois aconteceu isso. Tem alguma suspeita do xarope ter sido a mais dado pelo médico? Vocês chegaram a conversar? Para mim, que sou mãe, eu acho que ele não deveria estar tomando esse xarope. Por conta dele ter três meses de idade. Acho que é muito forte. É, eu acho que sim. Então a criancinha tinha três meses. O remédio que elas falam é um remédio expectorante. Que é usado para a criança, se perdi o catarro, se a criança estiver com o peito carregado. Quem prescreveu foi o médico. Então assim, foi medicado lá. A gente não pode apontar o dedo para ninguém. Falar, foi culpa do médico, foi culpa da creche, foi negligência disso ou daquilo. A gente tem que aguardar o laudo do Instituto Médico Legal para ter uma certeza de fato do que aconteceu. O que nós fizemos diante dessa reportagem, diante dessa história? Nós fomos atrás de uma pediata para saber o que pode ter provocado essa tragédia. A criança, por exemplo, de três meses pode sofrer um mal súbito, como acontece com os adultos. Se uma criança se engasgar, o que nós devemos fazer? De repente você está lá, você tem filho, vai ter um filho, tem um sobrinho, tem um neto. Todo mundo tem que saber em como desengasgar uma criança, porque os segundos fazem a diferença entre a vida e a morte. Vamos ver a reportagem da Laís Cardoso. A tragédia registrada em Holândia acende um alerta. O bebê de apenas três meses de vida morreu, enquanto estava em uma creche. Uma das suspeitas da família é que o bebê tenha passado mal por causa de um xarope que estava tomando para tosse. O ambroxol, de fato, não é indicado para menores de dois anos. Mas será que isso poderia causar a morte súbita da criança? A doutora Camila Ercolim atende crianças diariamente no consultório. De acordo com a pediatra, não existem estudos que demonstrem o impacto dessa medicação em crianças menores de dois anos. Como é uma medicação que não é testada nessa faixa etária, então a gente não tem uma literatura que colabore para quais são os efeitos nessa idade específica. Então a gente não consegue afirmar que não teria nada que colaborasse com isso. A pediatra explica ainda que os bebês de três meses não têm sustentação na coluna para que possam se sentar. Por conta da imaturidade neurológica, é importante se atentar como a criança ficará deitada para evitar engasgos. Existem algumas coisas que podem favorecer ao engasgo e também a morte súbita. Então a gente já sabe que se o bebê estiver deitado de lado, por exemplo, e ele tiver algum episódio de vômito e ele não conseguir se desvirar, porque nessa idade a criança ainda não rola, ele pode estar deitado em cima de um líquido. Então se ele chora, ele pode vir a aspirar. Então o que conta, para a gente saber, seria o tempo de percepção de que essa criança estaria engasgada. Porque a gente viu que foram feitas manobras de reanimação e o bebê não conseguiu voltar à vida. Então acho que o que conta muito é o tempo de percepção. Como a gente não sabe o que aconteceu, se essa criança engasgou e quando que isso foi percebido para se realizarem as manobras de reanimação. Para pais que têm bebês em casa ou profissionais que trabalhem diretamente com este público, é fundamental saber realizar as manobras de desengasgo. A pediatra mostra como esse procedimento deve ser feito. A gente pega esse dedo, a gente abre a via aérea, vira o bebê, posiciona ele no nosso antebraço e com essa parte aqui da mão a gente dá cinco tapas nas costas, nessa posição, entre os dois externos. Não é força, é mais jeito mesmo, tá? Se o bebê não chora, a gente vira o bebê para o outro braço. Nessa posição dos dedos, a gente faz cinco compressões aqui no externo, entre os dois mamilos. E a gente sempre vai repetindo essa posição até que o bebê chore ou até que a ajuda especializada chegue para tomar as medidas extras. São manobras, então, que a gente já trouxe algumas vezes, inclusive aqui no estúdio, falamos com bombeiros, com socorristas, mostramos com a médica, porque essa informação tem que ser divulgada, ela tem que ser compartilhada, porque realmente pode salvar vidas.